Steve and Maggie Steve and Maggie Brasil, Brasil, Brasil Vamos brincar de dinossauro, Steve! Onde eu tô? O que tá acontecendo? Ah, olá, amiguinhos! Vocês sabem onde eu estou? O que foi isso? Oh, uau! Eu estou na terra dos dinossauros! Que incrível! Maggie, me ajuda! Oh, uau! Obrigado, Maggie! Maggie? Essa não é a Maggie! Isso é um pterodátil! É! Um pterodátil é um dinossauro Um pterodátil é um dinossauro Um pterodátil é um dinossauro Se eu fosse um dinossauro Eu iria urrar Como um dinossauro urrarul... Uhruha! Ai... Que demais! Fico feliz de poder dizer tchau tchau pra aquele pterodátil Mas onde eu estou agora? Vocês sabem, amiguinhos, onde eu estou? Ai, não! Eu estou no topo de uma grande árvore! Ai, como é que eu desço daqui? Ai, as minhas pernas estão tremendo! Peraí, a árvore está tremendo! Ai, tudo está tremendo! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aham, agora parou! Aham, deve ser a Maggie, sendo um pássaro danadinho! Não é, amiguinhos? O que? Não é? É o que então? Uau! Olhem só, é um brontossauro! Uau! Ele é tão grande! Olhem só para o pescoço dele! Aham, o pescoço dele! Isso me dá uma ótima ideia! O brontossauro pode me ajudar a descer dessa árvore aqui! É! O brontossauro é um dinossauro! O brontossauro é um dinossauro! O brontossauro é um dinossauro! Se eu fosse um dinossauro, eu iria honrar! Como um dinossauro! Uhar, uhar! Que cheiro é esse? Parece cheiro de cocô! É cocô! Eu caí em cocô de dinossauro! Eu tenho que achar um lugar para limpar isso! Olha só! Eu achei água fresca para limpar esse cocô de dinossauro! Esse cocô é muito fedido! O que é agora? Ah, é o amigável brontossauro de novo? Não, isso não é amigável! Eu preciso de um lugar para me esconder! Fiquem quietos, amiguinhos! Olhem! É um tiranossauro! É um tiranossauro! Um tiranossauro é um dinossauro! Um tiranossauro é um dinossauro! Um tiranossauro é um dinossauro! Se eu fosse um dinossauro, eu iria honrar! Como um dinossauro! Honrar, honrar! É, não é chocolate! Mas eu não estava com medo, mas eu fico feliz que ele tenha ido! Ei, o que é isso? Estou ouvindo de novo! Ah, olhem! Está vindo daquele ovo ali! Uau! Esse é o maior ovo que eu já vi! E ele está chocando! Ele está chocando! É um pequeno bebê! Ai, triceratons! Baba de dinossauro! E cocó de dinossauro! Ai, me sentia horrível! Mamãe! Não, não, não! Eu não sou a sua mamãe! Papai! Eu também não sou o seu papai, não! Você é um triceratops! É! O triceratops é um dinossauro! O triceratops é um dinossauro! O triceratops é um dinossauro! Se eu fosse um dinossauro, eu iria honrar! Como um dinossauro! Honrar, honrar! Honrar, honrar! Ufa! Mamãe! Papai! Ai, não, não! Não só fica aí, seu triceratops bobinho! Ei, o que foi isso? Eu acho que eu achei a mamãe e o papai! Ai! Au! Para com isso! Au! Ai, para! Acorda! 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 O que? Ai, Maggie! É você! Seu pássaro danadinho! Vamos lá! Vamos brincar de dinossauro! Está bem! Vamos lá, amiguinhos! Podemos todos honrar como dinossauros! Vamos lá! Au! Olá, amiguinhos! Uau! Eu gosto muito de estar aqui no parque! É demais, não é? Ai, mas agora eu estou com fome! Vamos dar uma olhada na minha cesta de piquenique! O que será que eu tenho aqui? Oh, oh, uau! É um sorvete! Oh, oh! Delícia! Ei, vocês gostam de sorvete? Gostam? Ah, eu não gosto de sorvete! Não, eu não gosto de sorvete! Eu amo sorvete! Haha! Vamos lá! Digam comigo! Eu amo sorvete! Eu amo sorvete! Eu amo sorvete! Ai, que delícia! Oi, Steve! Oi! Oi, Maggie! Tudo bem? Junte-se a mim no piquenique! Você quer um sorvete? É uma delícia! Sorvete! Sorvete! Ai, não! Isso vai deixar o Steve com uma barrigona! Eu tenho uma ideia melhor! É! Eu gosto muito de sorvete! Haha! Ei, onde está o meu sorvete? Ai, Maggie! Esse sorvete é meu! Vem aqui, Maggie! Volta aqui! Traz o meu sorvete! Maggie, não faz isso! Ai, eu não acredito! Maggie, você é impossível! Ai, Maggie! Ai! Maggie, volta aqui com o meu sorvete, seu pássaro danadinho! Haha! Sem sorvete pro Steve! Não, não, não! Hihihi! Hum, sorvete! Mas tá! Vamos lá! Vamos dar pro Steve uma maçã! É! É saudável! Hihihi! Ai, olhem só! A Maggie está voltando! O que ela está trazendo? É o meu sorvete? Não! Ei! Esse não é o meu sorvete, Maggie! Não! É comida saudável! Vamos lá! Pega! Haha! Uma maçã? É! Uma maçã? Mas eu não gosto de maçãs! Fazer o quê? Eu tô com tanta fome! Haha! É uma delícia! Eu acho que eu gosto de maçãs! Haha! Haha! Ah! 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 Desculpem! Mas que grosseria! Caramba! Mas ei! Aquela maçã estava uma delícia, não é? Eu tenho uma coisinha na minha cesta de piquenique que também é uma delícia! Olhem! Oh! Salgadinhos! É! Eu amo salgadinhos! Você quer um? Bem! O que você está comendo agora? Hum! Salgadinhos, Maggie! Quer um pouquinho? Salgadinho! Tá só de bola! Hum! Esses salgadinhos vão deixar o Steve com o barrigal! Eu sei de algo melhor! É! Hum! Sem mais salgadinhos pra você! Haha! Ei! Sem mais salgadinhos pra mim? Ai, Maggie! Seu pássaro danadinho volta aqui! Ai! Traz meu salgadinho! Eu quero meu salgadinho de volta! Não faz isso! Você é muito danadinha, Maggie! Ai, eu não acredito nisso! É inacreditável! Ai, Maggie! Não leva meu salgadinho! Ai! Ela realmente é um pássaro danadinho! Inacreditável! Hehe! Salgadinhos não são saudáveis! É! Hum! Salgadinhos, é! Mas olha! Milho é melhor pro Steve! É! Olhem só! A Maggie está voltando! Mas ela não está trazendo os meus salgadinhos! O que será que ela está trazendo? Ai, Maggie! O que você está trazendo? Algo mais saudável que salgadinho! Vamos lá! Pega! Hehe! Ai, o que é isso? Ai, ai, é milho! Ai, 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 tá muito quente! Obrigado, Maggie! Vamos experimentar! É muito bom! Eu gostei mesmo! Ué! Este milho estava uma delícia! Mas tem mais uma coisa na minha cesta de piquenique! Olha só! São biscoitos com gotas de chocolate! Eu espero que a Maggie não leve os meus biscoitos, porque eu gosto muito de cookies! Vocês gostam de biscoitos? É! Então digam comigo! Mas, em silêncio! Eu gosto de biscoitos! Eu gosto de biscoitos! Eu gosto de biscoitos! Oi, Steve! Oi, Maggie! Você está comendo chocolate, é? Não, Maggie! Eu não estou comendo chocolate! Hehe! Onde ela está? Sem mais biscoitos pra você! Oh, ela levou os meus biscoitos! Ai, Maggie! Devolve os meus biscoitos! Ai, por favor, não faz isso! Eu estou com fome! Devolve os meus biscoitos! Não faz isso, Maggie! Eu não acredito! Maggie! Ai! Hehe! Biscoitos são uma delícia! Mas vamos dar para o Steve um pêssego docinho! Hã! Ah, olhem, amiguinhos! A Maggie está voltando, mas sem os meus biscoitos! Ai, eu realmente queria uma coisa docinha e gostosa! Mas isso é docinho e gostoso, Steve! Pega! Agora engole! Oh, olhem só! Um pêssego! Está bem, vamos experimentar! É bem docinho e gostoso! Ei, vocês gostam de pêssego? Eu gosto! Pegue! Esse pêssego estava docinho e gostoso! Agora eu não estou mais com fome, não! Mas eu estou com muita sede! E a única coisa que eu tenho na minha cesta de piquenique é o meu refrigerante! Mas isso não é saudável, não! A Maggie não vai ficar feliz com isso! Vamos ver pelo que a Maggie vai trocar isso! Pega! Ah, água! Obrigado, Maggie! É, essa é uma ótima ideia! Vamos tomar um gole de água! E agora eu estou cheio de energia para poder voltar ao parquinho para brincar! É! É! Ei! Escuta! Eu estou ouvindo uma coisa! Parece ser a Maggie! E ela está precisando de nós! Onde ela está? Ai! Me ajude! Eu acho que ela está na casa da árvore! Vamos até lá! Vamos ajudar a Maggie! Vamos lá! Ai! Que dor! Oi, Maggie! Você está bem? Não! Eu estou com dor de barriga! Ai! Não me surpreende que a sua barriga esteja doendo! Olhem para isso, amiguinhos! A Maggie tomou todo o refrigerante, comeu todos os biscoitos, comeu todo o sorvete e todo o salgadinho! Não me surpreende que você esteja com dor de barriga, Maggie! Você deveria comer de maneira mais saudável, que nem eu! Uau! Mas que linda borboleta! Oi, Steve! Vamos brincar! Maggie! Agora não! Eu estou pintando essa borboleta e eu quero terminar antes que ela vá embora! Agora, depois a gente se fala! O Steve gosta mais dos insetos do que de mim, então vamos pregar uma peça nele! Olá, amiguinhos! Eu amo pintar borboletas! São tantas cores! Vermelho, amarelo, azul... O que foi isso? Eu tenho que terminar de pintar antes que a borboleta voe! Tem o vermelho e o amarelo! Vai embora! Tem o azul... O que foi isso? O que foi isso? Ai, Maggie! Foi você! Olha o que você fez com a minha pintura! Seu pássaro danadinho! Steve tem medo de inseto! Steve tem medo de inseto! Mas isso aí é grande e assustador! Não é mesmo, amiguinhos? Não é? É mesmo? Só assustou a mim? Vocês não? Pois muito bem! Então eu vou pintar um inseto muito grande e assustador! Com muitos olhos, antenas, asas e outras coisas! Ai, vai ser muito assustador! Vai assustar você e a Maggie! Muito bem! Vamos começar com um corpo grande, preto! Assim! Desse jeito! Ho, 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 ho! Demais! E agora, com o amarelo, eu vou colocar listras amarelas! Como uma abelha! Ai, eu não gosto de abelhas! Ai, uma, duas, três, demais! E agora, quantos olhos nós devemos colocar no inseto? Ah, já sei! Três olhos! É! Isso vai ser bem assustador! Mas, mais olhos vão ser ainda melhor! Que tal cinco olhos? É! Ai, não! Isso vai ser muito! Três olhos! Ou cinco! Ou três! Ou cinco! Três! Ou cinco! Ai, eu não sei! O que vocês acham? Olhem só! A Maggie tem um dado! Vamos deixar o dado decidir! Maggie! Me empresta o seu dado, por favor! Não! Eu tô brincando com ele! Três! Maggie! Não seja um pássaro danadinho e me empresta o seu dado! Ah, está bem! Pega! Abracadabra! Pega! Ah, oi! Ah, oi! Ah, oi! Ah, oi! Ah, oi! Ei, amiguinhos! Digam comigo! Seu pássaro danadinho! Ai! Mas, uau! Olhem só! Que dado fantástico pra brincar, não é mesmo, amiguinhos? Mas, vamos lá! Vamos jogar o dado! Então, quantos olhos vai ter o nosso inseto? Vamos descobrir! Preparar, apontar, e já! Uau! Três! Eu sabia que era uma boa ideia! Agora, vamos pintar três olhos! Vamos lá! Um olho! Dois olhos! E três olhos! Uau! Demais! Olhem! Ele tem três olhos! Vamos! Digam comigo! Vamos lá! Ele tem três olhos! Ele tem três olhos! Ele tem três olhos! Muito bem! Agora, o que vamos dar ao nosso inseto? Ah, já sei! Asas! É, aqueles insetos com asas que ficam voando na nossa cara! Eles são bem assustadores! Mas, quantas asas? Vamos deixar o dado decidir! Preparar, apontar, e já! Olha que coincidência! Três de novo! Muito bem! Vamos dar ao nosso inseto três asas! Vamos lá! Uma asa, é! Duas asas e três asas! Olha só que demais! Ele tem três asas! Vamos lá! Digam comigo! Ele tem três asas! Ele tem três asas! Ele tem três asas! Ai! Que coisa chata! Muito bem! O que devemos dar ao nosso inseto agora? Ah, já sei! Antenas! Ai, isso é assustador, não é? Mas quantas antenas! Vamos deixar o dado decidir! Preparar, apontar, e já! Oh! Ah! Ei! Três de novo! Por acaso tem algum outro número nesse dado? Ai! Muito bem! Vamos dar ao nosso inseto três antenas! É, vamos lá. Uma antena, duas antenas e três antenas. Vejam, ele tem três antenas. Digam comigo, vamos lá. Ele tem três antenas. Ele tem três antenas. Ele tem três antenas. Ai, está assustador agora, não está? Mas o que está faltando no nosso inseto? Já sei. Patas. Muitas patas. Um inseto voador com muitas patas. É assustador, não é? Mas quantas patas? Seriam muitas patas. Vamos descobrir no dado. E um, e dois, e três. Ah, três. Ai, eu não acredito. Ai, mas não são patas o suficiente. Não, não. Eu quero mais do que três patas. Vamos jogar o dado de novo. Preparar, apontar e já. O quê? Ai. Deu três de novo. Deu três e três. Espera um pouco. Três e três é seis. É, vamos dar ao nosso inseto seis patinhas. E vamos lá. Uma e duas e três e quatro e cinco e seis. É, vejam só. Ele tem seis patinhas. Digam comigo, vamos lá. Ele tem seis patinhas. Ele tem seis patinhas. Ele tem seis patinhas. É muito assustador, não é? Mas o que vai deixar ele ainda mais assustador? Eu sei. Uma boca cheia de dentes. É, vamos dar ao nosso inseto dentes. Oh, demais. O nosso inseto super assustador. Está pronto. Eu só preciso cortar ele e vou estar pronto para assustar a Maggie. É. Eu disse. Maggie tem medo de inseto. Maggie tem medo de inseto. Eu não sei. Cuidado, Steve. Cuidado. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Maggie. Maggie, para de usar a sua magia, Maggie. Não é magia. É o vento. É o vento. Eu sabia disso. É sério? Muito bem. Foi muito divertido e assustador. Não foi, amiguinhos? Foi. Por que vocês não desenham seus insetos assustadores? Que nem Steve e Maggie. É. Até a próxima, amiguinhos. Até a próxima. Até a próxima.